Nós estamos na sede da Guarda Municipal aqui da cidade de Paranavaí e esta semana a Guarda atendeu uma ocorrência um tanto quanto delicada. Uma mãe, ela acabou invadindo a sede do Conselho Tutelar aqui da cidade, quebrou uma porta de vidro que dá entrada ali ao Conselho, ocasionou um tumulto danado e quanto a isso eu converso agora com o diretor aqui da Guarda Municipal da cidade de Paranavaí, o Jasper, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. Jasper, conta pra gente, o que teria ocasionado toda essa raiva desta mulher que invadiu ali o Conselho Tutelar? Bom dia, Rodrigo. Então, a gente recebeu uma denúncia de que teria uma pessoa alterada e causando tumulto e teria quebrado a porta de vidro que dá acesso à entrada da sede do Conselho Tutelar. E quando a gente chegou até o local, a gente constatou que a porta realmente estava quebrada e foi questionada a mulher que estava no local. E ela realmente admitiu que ela teria ficado muito nervosa e teria quebrado essa porta. E o motivo de todo esse nervosismo dela seria porque as agentes, então, teriam recolhido o filho dela, é isso? Isso, exatamente. Elas acolheram o filho dela no dia anterior, né? E ela ficou indignada, ficou inconformada com o fato e foi até o Conselho tomar satisfações e ficou alterada e quebrou essa porta. E quais serão os procedimentos a serem adotados agora por conta da Guarda Municipal? Essa mulher, ela pode responder por algum crime? Sim, sim, com certeza. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis e ela vai responder agora pelo crime de dano ao patrimônio público. Tá certo, Jasper, muito obrigado às suas informações. E é isso, as imagens mostram claramente a porta totalmente destruída, né? Ela chegou ali, acabou destruindo essa porta, a Guarda Municipal foi acionada, foi até o local prontamente, acabou orientando essa mulher e agora ela corre, sim, o risco de responder, então, como o Jasper mesmo disse aqui, a um crime de dano ao patrimônio público.